Exatamente nesse momento os ônibus estão mais acalmados, nós não vemos muita movimentação nem na frente da penitenciária e nem aqui onde nossa equipe se encontra. Nós estamos aqui no final do bairro conjunto Saíd Salomão, onde a Polícia Militar pediu que as equipes de jornalismo, assim como os familiares, ficassem para esse lado de cá do bairro e não na frente da entrada da penitenciária. Você pode acompanhar nas imagens que alguns familiares estão começando a se aproximar novamente na frente da entrada da penitenciária agrícola. Nós não conseguimos ver nada que está acontecendo lá dentro da penitenciária, mas até o presente momento nenhuma movimentação mais séria, nenhum corre-corre, nenhuma correria. Alguns familiares explicaram à nossa equipe que eles estavam mais aqui para a frente da penitenciária e a equipe da Polícia Militar veio e recuou a multidão até mais ou menos ali a entrada, o finalzinho na verdade, do bairro Saíd Salomão. Nós estamos aguardando mais informações, algumas equipes da imprensa ainda estão aqui no local, mas algumas equipes já foram embora depois que a Polícia Militar pediu que eles recuassem. Ainda aqui na frente da penitenciária, aguardando mais informações, eu volto com você no estúdio, Leôncio Monteiro, em cima da notícia para a TV Cidade.